E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta no meu sangue Sangue! Você roda com o duelo, batalhando o drank, o que vocês querem ver? Sangue! Solta essa porra! Eu fico olhando pra sua cara, olhando pro seu dente, pensando Como aconteceu o acidente? Vai ficar muito feio, tu filma na foto, tu vindo pra roda Caiu, foi de moto e ralou suas caras no asfalto, parceiro Tu precisa de um salto alto, porque é incrível O doente sabe que não dá pra subir de nível Eu tô dizendo há muito tempo que você já tá apanhando Vai dizendo, vai saindo e vai entrando o ano É o morto, é o morto, é o morto Cotidiano Vem volta aqui que eu te mato Tá ligado? Vai passando bem com ozinho rato Vai cair na ratoeira, vem falando sua besteira Meu amigo, eu tô trampando de segunda a segunda-feira Flexionando o flow, você pegando e bala Amigo aqui, está ligado a Vale, eu tô show Você já tá com a cara, nem assim eu tô fudido No MC eu tô perdido, mô defoca, I don't know o que fazer Tudo bem que eu te quebro, assim você já sabe que no rap eu prospero Erguendo meu castelo, eu faço a fortaleza Que o rap da antiga escola quebra muito, mas eu tenho certeza Direito e resposta, 45 segundos MC Dante É o morto, é o morto, é o morto Ressuscitando É o morto, é o morto Ressuscita Essa firma não tá forte, essa firma tá fratinha Quer me gastar com essa botinha da Xuxinha? Porra, AMZ, no gás é antiga Pra você me ganhar, vai fazer? Não diga, a firma é forte não A firma é fraca, sua rima é muito escrita Tua cara é opaca Falou que eu tive um acidente Você porrou no caminhão com esse bigode Tu bateu de frente, porra Tá ligado que é um bigode de pedreiro Tu é um cara maneiro, eu acho que essa porra é de porteiro Bigode todo falhado, sigo pra cada lado Tu tá arrasurada, tá de baseado Tua da firma, trabalhando de segunda a segunda-feira Tá chegando aqui no tempo, só falar besteira Garçom, me casa saideira Sua rima é maneira, mas só falou baboseira Porra Um do round, mais 45 segundos MC Dante Soca essa merda A liga da AMZ MC Dante muito louco, balançando pro CP Eu te conheço e você Você não é aquele ator que deu o cu pro cara do Calibê Porra Na moral, nem gravou CD Esse MC Dante é só lazer Na batalha do punk Eu vi MC D imitando teu cavalcante Tá ligado que ele lança o Fampi Prado Fala pra voz fina, mano Ele rima não Todo embolado Porra O Dante vai rimando no talento Você é da firma pra me ter pregó de batamento Tu morriu, meu solamento O que eu faço, eu invento Neguinho Tu já tá velho e eu te aposento Passar relento, tu vai ficar beijando Tu vai passar velho no seu coração Tá batendo, tá falando O que o Atlante tá desenvolvendo Tá fudido com o bivote do Dimarubos O que que tá acontecendo? Tu veio da firma? A firma é forte Mentira, tu veio de busão ainda Tu deu um calote Segundo round, direito de resposta, AMZ Solta essa porra Ei, 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 ei 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 Então foram dois acidentes Eu tenho aposta Com o bivote eu bati de frente O Dante bateu de costa Aí pegou, tu tá pegado Não tenta essa emissão Que eu te quebro no improvisado Você já sabe Que no rap tem beleza Eu entro pelo cano Mario Bros como a princesa Então fico chamando meu amigo Você tenta Tava crowd mesmo assim Vim no busão Tô no relento Meu talento no talento Vai ficar aposentado Amigo sai daqui E para do outro lado Tu tá sem ideia Fica na plateia Tu sabe que é difícil Eu sou o leão da Neméia Você tá querendo pagar De Jesus Cristo me ressuscitando Eu vim do exército romano Só pra falar pro povo Que eu te mato de novo Tu é pinto Ainda não saiu da casca do ovo Mesmo que já tenha tempo Amigo não tem como Por isso que eu te pongo Na rima que eu te pego Rapazeiro não tenta Que eu prospero Aqui a sua rima Não tá passando Diego So rapaziada Tô mais ar maior agora Mais ar maior de ruim LT agora Meu mano LT que vai dizer agora Quem foi quem ganhou Quem perdeu essa porra Mano O MZ foi no flow certinho Tá ligado Respondeu também bonito Agora Pra vender o MZ Voto do LT vai pro MZ Barulho quem gostou da rima do MC Dante Barulho quem gostou da rima do Freestyle do MZ é Boa MC MZ Boa MC Dante Boa Dois votos pro MZ e MZ para a próxima Tchau Tchau Tchau